Olá meus amigos, um grande abraço a todos. Tá interessado em comprar um drone daqueles pequenininho, bem baratinho, pra você fazer os seus voos aí dentro da sua casa, que seja bem fácil de voar e fique muito, mas muito bonito mesmo no céu? A coluna drone traz pra vocês o GSXXD158. Esse dronezinho é muito, muito bonitinho mesmo, pra você fazer os seus voos, especialmente à noite. Olha aí! 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 canal, vocês vão ver bastante conteúdo bem bacana pra vocês bom moçada, é o seguinte no vídeo de hoje então, estamos trazendo aqui fazendo um review desse drone aqui bem bacana que a gente recebeu da Gearbest tá ok, a Gearbest é a nossa parceira aqui no canal, que sempre traz manda aqui pra gente esses produtos aqui bem bacana por um preço bem, bem bacana mesmo pessoal, vale a pena vocês conferirem aqui no site da Gearbest eu vou deixar o link, já vou deixar falar desde já, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, o link pra vocês adquirirem esse produto, eu peço a gentileza por favor, quando vocês adquirirem com certeza vocês vão gostar muito dessa maquininha, que é muito bacana não somente pra você, mas também você dá de presente, é bem baratinha, tá, você pode acessa através do link que eu vou deixar aqui que você vai estar ajudando o canal da Coluna Adorno sempre pra receber esses produtos pra poder fazer review pra vocês beleza então bom moçada, é o seguinte demorou aproximadamente 31 dias pra chegar o drone e eu não fui taxado, tá ok, não fui taxado na taxa de importação, beleza bom moçada o que que eu por que que eu pedi esse drone aqui pra eles mandarem pra gente fazer o review porque eu queria um produto que fosse ao mesmo tempo fácil de voar muito, muito fácil de voar tá ok, pra quem é iniciante mesmo os primeiros passos e que fosse barato tá ok além disso, de quebra que fosse um drone bonito vocês viram as imagens aí noturnas ele fica realmente muito bacana mesmo lindo, lindo de verdade tá bom bom, ele vem nessa caixinha aqui como eu tô mostrando pra vocês o nome desse drone aqui o fabricante é o GS tá o modelo é o XXD-158 tá bom vem nessa caixinha veio bem embora tá um pouquinho amassado aqui mas veio bem acondicionado tá ok bom moçada seguinte ó o que que vem aqui nesse droninho aqui bem legalzinho ele vem aqui o drone que já já vou falar sobre ele tá aqui dentro vem as spare parts vem um conjuntinho aqui vem duas hélices tá porque nesse caso desse drone aqui ele é carenado então não carece tanto assim de um monte de hélices tá então vem duas hélices o carregador e uma screwdriver né uma 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 chave a Philips tá bom só isso tá bom facílimo também aqui vem o manual de instruções o manual de instruções ele tá em inglês o inglês bem fácil de entender tá não é o inglês jogado no Google Translate tá tem algumas imagens mas ele é muito simples de voar fica tranquilo é bom você sempre ler o manual mas fica tranquilo que vocês vão ver como é fácil de voar esse dronezinho e o controle remoto tá esse controle remoto também é de material bem simples e já já vou falar pra vocês um pouquinho sobre ele tá esse aqui então é o nosso dronezinho olha que legal achei muito bacana o desenho desse drone porque ele imita aqui uma aeronave né um caça né vocês veem aqui que tem aqui o canopi e olhando aqui ó o formatinho aqui das asas e tudo mais a cauda aqui da sua aeronave né e é o que eu achei bem legal porque ele é excelente pra você voar dentro de casa porque como ele tem essas propeller guards aqui ou protetor de gel esse bate não vai danificar o seu produto ele é bem resistente tá achei bem legal eu voei bastante com ele eu coloquei eu tenho aqui uma outra bateria que eu uso de outros drones aqui então é muito resistente mesmo tá gostei da construção ele também tem isso aqui ó vocês podem reparar aqui os trens de pousos dele aqui o tren de pousos dele né é tem uma borrachinha aqui que ajuda a amortecer o impacto tá bom pra auxiliar aí no pouso do drone o drone tem as medidas de 12 centímetros por 12 centímetros e 5 centímetros de altura bem levinho ele vem aqui com uma bateria aqui no aqui na uma bateria aqui ó vou nem tirar porque é essa bateria aqui é de 450 miliamperes de uma cela ou seja é 1 volt e 450 miliamperes com essa bateria aqui você tem um tempo de voo aproximadamente de 6 a 7 minutos eu consegui 7 minutos tranquilo tá fazendo aí alguns flips alguns rolls e tudo mais tá tempo de carga da bateria aproximadamente de 50 minutos com aquele carregadorzinho que eu já mostrei agora há pouco pra vocês tá bom bem facinho colocou aqui o tempo de voo realmente é bem bacana tá você que quer ser o primeiro drone saiba que drone geralmente voa na marca dessa categoria aqui voa na marca de 5 minutos esse aqui voa 7 minutos tá aqui nós temos um botãozinho aqui ó on off onde você liga o dronezinho ficou aqui ó olha eu achei é que na imagem aqui na tela pessoal a qualidade da câmera não mostra com tamanha fidelidade as cores mas fica muito lindo mesmo tá são dois são LEDs azuis na parte externa e verde na parte na parte de trás e verde na parte da frente muito legal mesmo tá esse aqui é o controle remoto do nosso XXD158 ele é um controle remoto digamos genéricos ele equipa vários outros drones da mesma categoria de um material bem simples um plástico bem simples ele usa três precisa de três pilhas AAA pra poder funcionar e o que eu achei muito mas muito legal nesse dronezinho vou pegar a tela aqui ó trazer ele pra cá porque esse drone aqui moçada ele tem altitude hold o que que é altitude hold pra você que tá chegando agora geralmente você controla a altura do seu drone usando aqui esse stick aqui que é o de aceleração né aqui você acelera acelera e desacelera ou seja sobe e desce o drone certo esse aqui você pode reparar que o stick ele fica na parte central isso por quê porque ele tem um dispositivo daqui dentro dele uma espécie de barômetro que faz com que o dronezinho mantenha a altitude sozinho e ó vou dizer uma coisa aqui dentro de casa realmente com um lugar onde não tem vento né ele realmente funciona de verdade vou mostrar daqui a pouquinho as imagens pra você que eu já gravei do vouzinho aqui do xd tá xd e e olha é muito fácil de voar com uma mão só você consegue voar esse dronezinho aqui bem bacana os botões aqui nós temos nesse primeiro botão você tem o headless mode deixa eu ligar ele aqui ó você tem aqui o headless mode você tem que ligar você liga aqui o controle remoto tá pra cima pra baixo tá pronto beleza bom então aqui nós temos o botão de headless mode tá aqui você tem um botão de retorno automático se apertou aqui ele vai tentar voltar isso não funciona tá esses drones sem gps eles tentam voltar tá ok voltar pra casa quando você aperta voltar pra onde você pra onde ele decolou quando você aperta o botão mas nesse caso aqui não funciona muito bem sem gps realmente é normal de não funcionar bem tá bom aqui é um botãozinho de pra tirar foto e fazer o filmagem no caso esse drone não tem câmera tá e o que eu achei bem legal também é esse botão aqui que ele faz a autodecolagem e o autopouso se eu apertar ele aqui ele vai decolar e vai manter mais ou menos uns 2 1 metro e meio de altura quase 2 metros de altura e se eu apertar aqui novamente ele vai vir pousar a única coisa que você precisa fazer é controlar a mira ali do local de pouso onde você queira pousar se for uma área aberta que eu tô na frente de casa é bem dificil porque tem muitos obstáculos mas se você tiver uma área aberta você vai pressionar essa aqui e ele vai pousar tá certo aqui são os trins tá você faz a trimagem ou seja tira tendências do voo aqui do stick esquerdo e aqui dos dois do stick direito na parte superior nós temos pressionando o botão aqui você pode fazer um flip ou um roll né você pode você pressiona aqui e comanda e vai fazer um giro ou então fazer aí um giro pros lados conforme você queira e aqui você seleciona as velocidades quando você liga o drone ele tá na velocidade 1 ou sensibilidade 1 tá dois bips velocidade e sensibilidade 2 e aqui é o modo mais digamos mais rápido mais com maior velocidade e fica mais sensível ok voa mais rápido ok certinho então bem facinho então de falar sobre esse drone aqui por quê porque ele realmente ele é muito fácil de voar vale muito a pena você que tá vendo aí o vídeo quer um dronezinho bem baratinho olha que oportunidade você já tem aqui com esse XXD 158 e às vezes ó pode se vocês entram lá no site aqui da GearBest vocês vão ver que às vezes com preço de duas ou três pizzas você comprou um drone desse aqui bem bacana e recebe aí na sua casa bem legal mesmo então ó não perca tempo entra aqui aqui na descrição abre aqui a descrição e aí tem um link pra você comprar esse dronezinho aqui pra você ver mais informações dele ver as imagens dele e adquirir esse dronezinho que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito ou então olha que dica bacana pra você que tá chegando o Natal aí chegando dia das crianças Natal um presente de aniversário que presente bacana pra você poder dar pra uma criança porque ó ele é bem seguro ele evita aí você a criança se machucar e tudo mais e ó é um super presente criança gosta de presente assim não gosta de roupa calçada então aproveita e se entra aqui no link e adquira aí o seu até pra você revender fica a dica pra você também tá bom fica com as imagens do voo do XZ158 muito bem então o dronezinho já está aqui tá armado pronto pra voar vou fazer um voozinho aqui na sala mesmo tá bom esse drone aqui ele é mais um para voos indoor mas você também pode fazer voos outdoor como eu mostrei lá pra vocês no início do vídeo claro que evitar de voar em dias que tiver com muito vento tá pra voar então eu já mostrei como faz o bind o bind não você inicia o drone então pra cima e pra baixo aqui o stick esquerdo e uma coisa que faltou avisar como você precisar recalibrar o giro ou seja você deixou ele cair e tal ele está meio penso você coloca os dois sticks pra dentro aqui ó tá vendo e aí você consegue deixar você faz o drone voltar numa superfície plana o drone volta a ficar estabilizado ok bom então você tem duas formas de você fazer a decolagem a primeira é essa daqui ou melhor você arma os motores tá e a segunda é a autodecolagem tá vou mostrar aqui a primeira a primeira é bem simples então armou os motores e essa da potência aqui ó olha a precisão desse altitude hold aqui pra um droninho dessa classe aqui dessa categoria realmente é muito bom com uma mão só eu consigo pilotar esse drone viu como é fácil voar facílimo como ele tem um altitude hold muito bom com a mão direita aqui eu apenas coloco o drone pra frente pra trás isso com a cauda virada pra cá o azulzinho a cauda tá pra cá pra frente pra trás esquerda e direita eu dei um pouquinho de motor aqui um pouquinho de potência ele subiu acabou com a mão só eu consigo voar o drone uma segunda opção de fazer a decolagem é a autodecolagem então basta você pressionar aqui esse botão aqui viu facílimo ultra fácil de pilotar esse dronezinho aqui deixa eu trazer ele aqui pra mostrar pra vocês voando muito fácil muito fácil mesmo de voar o xxd 158 aqui então pressionando aqui o botão direito ele vai dar um flip ou um roll fácil né vamos dar aqui um roll ele ganha um pouquinho de altitude de altura né fácil só o yoll a velocidade de giro aqui do yoll eu achei um pouco lenta tá nas três velocidades ó velocidade mais rápida quando você tá na velocidade 3 aí você precisa às vezes você precisa corrigir a altitude você precisa dar um pouquinho mais de motor é normal isso tá uhul bem fácil uhul ó vamos passar aqui por baixo ó uhul agora vamos testar aqui o pouso automático dele tá então vamos deixar ele um pouquinho mais alto e pressionar aqui o botão de pouso automático e aí ele corta sozinho o motor muito bacana mesmo moçada olha tá super aprovadinho esse dronezinho aqui bem bacana bem maneiro mesmo pra poder você fazer aí seus voos tanto indoor e outdoor se você tiver uma condição de vento mais tranquilo tá bom se você curte drones gosta do assunto se inscreva na drone toda semana nós temos vídeo novo aqui pra vocês e não esquece o link desse dronezinho aqui está na descrição do vídeo um abraço e a gente se vê no próximo vídeo